Música Bom dia gente, estou começando mais um vlog pra vocês Eu estou indo agora resolver alguns problemas tipo de visto Estou indo pegar meu visto do Japão, estou indo pegar meu Japan Rail Pass que eu passo para os trens do Japão E estou indo no consulado brasileiro fazer uma procuração Muitas coisas, muitas coisas Então vai ser um dia bem corrido, em todo o trajeto eu vou tentar passando nos lugares e dando dicas pra vocês Se você é novo no canal não deixa de se inscrever aqui embaixo e já deixar o seu joinha Joinha no começo do vídeo, porque senão você pode esquecer Aí o que vai acontecer, o YouTube vai entender que você não gosta desse conteúdo que você está assistindo Ele vai falar assim, ah fulano não curtiu o vídeo, fulano não comentou no vídeo, fulano é mais ou menos Ele deixa de mostrar pra você Aproveitando, eu queria mostrar pra vocês o post que acabou de sair no blog com o meu guia de viagem pro Japão Com tudo sobre a minha viagem, valores, roteiro, hospedagem, dicas, experiências É tudo que você precisa saber antes de ir pro Japão pela primeira vez Então tá muito completinho, fiz com muito carinho, espero que vocês gostem também Aproveitando, eu vou compartilhar com vocês as barrinhas de cereal Nossa que tá muito estourada essa luz, né meu filho Essa é a caixinha que eu compro, acho que custa 17 dólares e vem com 12 barrinhas Se eu for comprar com barrinha separada, eu vou pagar tipo 24 Então eu prefiro comprar a caixa fechada por 17 E ela vem assim ó, esse sabor é o de chocolate com caramelo Mas tem também o de pasta de amendoim que eu adoro Os dois eu adoro, eu tô sempre comprando uma de cada E agora esse potão da Vega pra acompanhar Bom, hoje não tá muito frio, tô usando só esse casaco Aqui aliás, sempre tô com ele quando não tá muito frio Porque ele parece ser pesado, mas ele... Mas ele não é Partiu, bora comigo nesse dia meio corrido por aqui Eu fui no consulado brasileiro e resolvi umas coisas lá hoje Pegar uma procuração, só que eles estão fechados pra almoço Gente, eu nunca vi isso Enfim, vou ter que ir no consulado japonês que não fecha pra almoço E depois pegar uma pasta do Japão De trem É isso Olha que obra gigantesca que tá acontecendo aqui do lado da Grand Central Essa aqui é a Grand Central Station, estação central E esse é o prédio que tá erguendo gigantescamente aqui Acabei de sair do consulado japonês Consegui mil vistos pra duas entradas Cada uma de 15 dias E com suas 55 dólares E é super tranquilo o consulado aqui O pessoal é super educado É uma paz quando eu chego lá Que é o meu lugar favorito de ir ao consulado japonês Agora tô indo pra downtown Vou encontrar com a Ju Pra fazer um tour por algumas lojinhas E almoçar, botar um papo um dia Depois eu volto pra mostrar mais pra vocês Sempre mostro no Stories, nós vamos mostrar aqui também Isso é um sinal típico de quem vive em Nova York de ver São sinais que falam que alguma produção cinematográfica Ou pra TV Tá sendo gravada nessa região Aí tem o nome da produção The Americans No caso, às vezes eles usam outro nome pra disfarçar E o nome do produtor Não sei o que lá Também é a data onde vão estar filmando As pessoas não podem parar No parking No parking nessa região Que os carros vão ser rebocados Esse aqui são caminhões pra servir comida pro elenco que tá gravando E se você olhar lá no fundo Do outro lado da rua tem uma galera vestida com roupas de época Tá vendo? Figurantes ou atores principais Não sei Tô gravando hoje no Roosevelt Hotel E isso é bem legal Quando eu morava, quando eu mudei pra Nova York Tava gravando Gossip Girl Que é uma das minhas séries favoritas da vida Então sempre as minhas gravações Porque sempre tinha muitos papéis espalhados E os fãs meio que stalkeavam esses papéis E botavam no Twitter, nos locais Mas todo mundo ia assistir Era muito legal Então agora eu não tenho mais tempo de ir E é uma coisa muito assim Natural pra quem mora aqui Ninguém liga as vezes Tem a qualidade filmando Então é muito parte do nosso dia a dia Ter filmes, comerciais, seriados Sendo gravados na rua Alegria de ter Um By Chloe Pertinho do Rockefeller Center Gente Mais um lugar pra amar Aqui em Midtown Hello Rockefeller Plaza Olá loja da Nintendo Vocês querem que façam um tour por aqui um dia? Eu nunca fiz Posso fazer Agora não Porque eu tô correndo Mas depois Acabou a hora do requeiro Onde está a Júri? Na Chloe No restaurante fast food favorito E sempre tem um balancinho Desse tipo ou outro Na realidade da Chloe Maior Na casa da Júri Ela mora Na minha casa tem uma Chloe Tem um tipo de coisinha Tem? Tem, tem Um pouco de tiro pra tirar a foto Tem um tiro pra comer Mas é um alívio E mesmo aqui Olha a Juliana Vai mostrar pra vocês O que vocês vão encontrar Aqui na Chloe Tem várias coisas Gostosas Eu sempre peço Esse Kale Caesar Esse Spice Ele é gostoso também Mas eu prefiro esses dois Esse aqui do fermentado também? Não Esse Spice Satan E a Juliana Não O negócio é que é do fermentado Não é não É do fermentado Mas não é mau rei Mas é tailandês É do fermentado Ok E eu peço também Esse Mc&T's Adoro esse Mc&T's E tem que beber Com o bacon Que é maravilhoso O bacon de ticac Maravilhoso A maioria das coisas É menos de 10 dólares E tem que comprar E tem que provar O cupcake De tiramisu Assim, eu não gosto De cupcake Mas esse foi o primeiro cupcake Que eu comi tudo E não fiquei desjuada Sabe? Você imagina Que vai ser muito doce Porque é raspberry Tipo assim Com cereja Com raspberry em cima Você fala Nossa, vai ser muito doce Não é É muito gostoso É cremoso Eu adoro Também gosto Vamos lá comer então Olha aqui Tem várias opções De comidas geladas To go Tem vários sucos Tipo muita kombucha Que eu não sou muito fã Mas tem vários sabores Aqui Tem também água de coco E é 5 dólares cada uma Olha isso Esse é o famoso cupcake dele De raspberry Que fala raspberry Framboesa E tiramisu Ele tem vários chocolate chips Muito gostosinhos Também vários outros sabores De cupcake Mas o meu favorito Da Ju É esse do tiramisu Inclusive ela ganhou Um reality show Com esse cupcake Então vale a pena provar De manhã cedinho Quando eles fazem Pra se conhecerem É muito gostoso Esse é o mac and cheese Da Ju Com bacon de shiitake E essa é a minha salada Que eu esqueci o nome Kinoa salad Né? Kinoa taco Taco Kinoa salad Kinoa taco Kinoa taco Isso aí A primeira vez que eu pedi Foi R$11,95 R$11,95 E esse foi R$9,95 E esse foi R$9,95 R$9,50 R$9,50 E também é que eu não tinha